Creio que o Brasil esteja num momento decisivo nesta evolução da pandemia de coronavírus. É importante lembrar que nós não estamos fazendo o monitoramento adequado das infecções com a realização de testes em massa, de modo a poder isolar as pessoas contaminadas. Devemos lembrar ainda que não houve um aumento significativo do número de leitos e de respiradores para atender uma demanda elevada como essa que se anuncia. Não podemos esquecer que chegou o outono e chega sempre com os problemas respiratórios típicos dessa estação do ano. E há, segundo autoridades sanitárias do Brasil, uma previsão de que o sistema de saúde possa entrar em colapso na virada deste mês de abril para o mês de maio. Portanto, diante desse quadro tão incerto, nebuloso, o mais importante, o melhor que podemos fazer é insistir na quarentena. Pode ser que o desastre não venha, mas pode ser que a nossa experiência seja tão amarga quanto aquela experiência de alguns países da Europa que não fizeram o bloqueio na circulação de pessoas. É importante tomar consciência disso porque, neste momento estratégico, nós podemos fazer diferente. E o Brasil, abençoado que é, pode superar essa crise sem tanto custo, sem tanta dor para as pessoas e para as famílias. Fique em casa.